Aí É menor SD, então eu mando você PSPD, aí meu mano Respeita a vila e NDP, tá ligado meu mano? Eu vou chegando no freestyle Improvisando aqui pra você É, você não vai segurar nem o primeiro round Então eu já logo te extermino Aqui é tipo Doutor Testido Que destino nada mano, então preste atenção Até agora o seu destino é por caixão Mas pode fazer mão, e olha a mão pulando Que liga meu parceiro e eu vou até acelerando Mas você tá ligado, aqui não se engana Olha a sobrancelha, parece uma tá surando Que liga meu parceiro na batalha não vai aguentar Aí, eu vim matar o Zé pequeno fi Eu tô acabando com você e ninguém percebeu ainda Mas aí, geral pra quem tá aí, cê vai morrer É, vai morrer Vou atender a funerária pra mim Pegar um caixão pra te trazer Ó, 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 ó É o Zé pequeno mano e olha só que coisa louca Mas você tá ligado, eu que comando a boca Mas você tá ligado, eu que comando a boca Eu comando a boca e é a porra desse rap É, cê comando a boca Realmente cê comando a boca na rola Aí meu mano, eu falo pra você Será o que deu pra mim? Agora acabou com você Mas você tá ligado, eu rimo lá Tem Amsterdã Eu contralo minha boca na buceta da sua irmã Uchátra, Uchátra, Uchátra... Uchátra, Uchátra, Uchátra... Ei, caralho! Ei, caralho! Na moral Vamos lá, vamos lá Deixar bem claro que nós não tem nada a ver com o que esses meninos estão falando Eles são menores de idade, mas não tem nada a ver com esse menino Não sei lá, talvez nessa batalha eu pensei que ia rolar mais longa do que a outra Me enganei, né? Tô velho com essas coisas, eu acho Bom, rapaziada, eu ia dar um batalho, mas não vou dar não Porque todo mundo parou, tá todo mundo na condição ainda Vamos voltar ao segundo round Terminou, começa Menor SD na voz DJ Igor nos beats Quando quiser, meu querido, espanquem-se! Bom, vem assim então Oh! 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 Energia positiva, mas cê tá ligado, pra você só negativa Mas cê tá ligado, eu chego aqui no conceito Sempre fazendo o rap que é o direito Mas cê tá ligado, é na contenção E a porra do rap mano eu faço é de coração Cê tá ligado, eu não faço por hip hop Cê tá ligado, eu não faço por hip hop Aí, só pra te responder É, minha irmã é com o seu conteúdo Não existe, então aqui nós persiste Na caminhada, eu sigo nessa levada Improvisada, pra você Eu chego aqui no free, eu te mato com uma rima E agora eu vou sorrir E você vai chorar Sabe por quê? Vou ter que te falar Ajoelho e vem me mamar Olha só, meu irmão Oh, 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 oh Cê tá ligado, a verdade é nu e tua Você não tem irmã, pode deixar, eu faço uma Tá que tanto a blusca é de cabeça Cê tá ligado, eu não vai ficar bajo E aí meu mano, graças a Deus você tem dedo, tomara que seu dedo tenha inferno, mas não só de fim. Aí eu chego no freestyle, eu chego na informização, acabando com você somente nessa gastação. Olha só mano, eu mantenho a rima. Calma, não fica nervosa, venezinha. É, eu tô nervoso porque é diferente de você, é o rap que tá movendo a minha mente, então agora eu sigo, é persistente, nesse momento, nesse instante, acabou pra você, fim da linha fi. É isso família, seu palco nas ideias. É o seguinte, vou ficar pagando moral, falando nada, porque não sou eu que vou, certo, interferir na educação dos meninos. Porém, certo, cês são maldosos pra caralho né mano, cês gostam da maldade hein, cês são fodas. Mas e cês ouviram, cês ajudam a decidir, pela ordem de quem terminou. Barulho para o torres, barulho para o menor SD, jurados em 3, 2, 1, menor SD.